Mas tem uma associação entre, né, a sacada... Cara, eu vi isso no passeio. O que é isso? Passei o pau na tua cara. Caralho, até escureceu aqui, mané. 13 anos e um programa. 13 anos e o cara já tá na internet apresentando o programa famoso. Você gostou. Não, foi bom, foi bom. Foi bom que eu fiquei que nem um trouxa. 13 anos e eu não passei pelos 13 anos. É interessante isso que você tá falando. Que assim, existe uma pergunta idiota que poderia ser feita. Tá bom, só seres humanos acham graça, então. O que você tá dizendo é que pra eu achar graça eu preciso ter uma autorreferência. Isso. Então, só seres humanos acham graça. Sim, mas não só seres humanos rir. Isso que é engraçado, até cachorro rir. Até porque a risada... Ela tem essa certa independência evolucionária. Então, olha... Perfeito, você falou isso mesmo. E, cara, tava com saudade desse nível de papo nosso. Aí sim. Que legal. Genial. E o grande lance é que a própria... Acabei de falar que eu passei o pau na cara dele. Tô brincando. Continua, vai. Alto referência, tal, mais, tal. Isso. Desculpa, cara. Eu sou um babaca, cara. Eu vou te dar porrada saindo daqui. Fica tranquilo. Tá bom. Então, a própria teoria da discrepância também tem as suas falhas. Esse é um negócio. Sabe por quê? Porque, justamente, ela não explica um ponto que você trouxe. Que é... Por que o filtro... Você trouxe e eu arrematei de uma outra maneira. Mas esse é o lance do filtro moral. Por que o filtro moral impacta a nossa percepção da graça? Percebe? Ela não impacta de verdade. Porque, assim, ele vai... Na minha opinião... É claro que o sentido é você. Mas, na minha opinião... Para. O cara... Eu tenho noção, por exemplo, que... Que... Porra. O cara vai contar uma piada. Essa piada, ela... Pode ser... Eu posso sentir... Que essa piada é engraçada. Mas o meu filtro moral me impede de expressar qualquer coisa. Mas eu acho engraçado. Existe isso. Isso diria que tá muito mais na linha freudiana. Percebe? O sentimento tá lá. E se o negócio passar de determinado limiar, não é que você vai errar. Que você vai chorar de rir. E ferrou. Mas existe um outro caso. Que é muito mais comum. Esse é super legal. Ele existe. Mas ele é uma exceção. O caso comum é assim. A galera vai lá e tira o sarro do Palmeiras. Que acabou de perder. Nunca ganhou o Mundial. Qualquer coisa assim. Aí o cara chora. E o palmeirense fica puto. Piadas religiosas. Faz a piada de judeu. Todo mundo riu. O judeu não ri. Faz a piada de cristão. Todo mundo ri. Só quem é evangélico. Que no fundo se identifica mais forte. Não ri. E assim por diante. Então na verdade. Quando as pessoas sentem que é o próprio. Você não vê muito. Português ri menos de piada de português. Do que brasileiro ri de piada de brasileiro. Então tem sim uma. Uma diferenciação seletiva. Tanto que assim. Você vê. Piadas machistas. Consideradas machistas. Menos mulheres rirão. Estatisticamente. Tudo isso é muito conhecido. Foi uma piada. Você mapeia não só com. Com respostas comportamentais. Mas você mapeia com as outras coisas. Por exemplo. O som dentro de espaços. Isso que são os experimentos mais legais. São os experimentos acústicos. Hoje em dia. Com humor. Então você põe os microfones. As coisas todas. E você sabe as pessoas. Microfones de alta precisão. E você mede por exemplo. O tempo de gag da pessoa. O tempo rindo. Desculpa. O tempo de risada contínua da pessoa. E até um parênteses. A risada é um conjunto de comportamentos. De 0,75 milissegundos. Sequenciados. Que envolvem uma vogal só. Então você tem. Ha ha ha. He he he. E você nunca tem duas vogais. Você não tem. Ha ha he. Ha he he. Isso não existe. Na internet os caras. Errou. Errou. E por isso que é engraçado.